Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, a notícia é de hoje, a notícia é de agora. Não se esqueça de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo de última hora, olha só. Filha de Xuxa, a Sasha Meneghel e o marido viram caso de polícia e toda a informação é aberta ao público. Olha só pessoal, a notícia acaba de chegar pra gente aqui e antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, tá bom? E vejam só, Sasha Meneghel e o marido João Figueiredo caíram no golpe do shake das criptomoedas e perderam cerca de 1,2 milhões de reais. Vejam só pessoal, eles conheceram esse shake em um culto da igreja evangélica, o qual frequentavam. A informação é do jornal O Globo. Inicialmente, o casal investiu 50 mil reais, mas logo depois assinaram dois contratos que ultrapassavam os valores de 1 milhão de reais. A empresa de shake prometia rendimentos de até 8,5% do valor em um esquema de locação de criptomoedas. Olha só pessoal, após perceberem que não receberiam os rendimentos prometidos, Sasha e João entraram com um processo por dano moral e material alegando fraude. O processo ocorre na 14ª Vara Cível do Paraná. Ao jornal, o shake alegou que a empresa está passando por uma reconstrução e uma reestruturação e por isso deixou de pagar alguns rendimentos prometidos aos investidores. Além de Sasha, ele também teria atraído outras celebridades e pastores conhecidos. O shake está no foco da Polícia Federal em uma investigação que apura crimes contra o sistema financeiro nacional. Imagens de Sasha e o marido em uma lancha com o shake repercutiram na internet após a notícia do golpe. Olha aí pessoal, o que vocês acham sobre isso? Deixe o seu comentário. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.